Fiquei quatro noites, quatro dias sem comer e sem dormir, só bebendo, bebendo água, água e na pedra. Foi uma coisa rápida, foi uma coisa de ir, assim. Eu entrei naquilo, me bateu aquela fissura, aquela coisa, eu achei que não tinha mais volta no momento. Aí eu sentei aqui, sentei ali atrás com a mãe, com a minha mulher, quando eu sentei eu estava desfigurado. Eu estava, parecia uma bicicleta, e eu fui levantar assim, quase caí, e a mãe disse assim, mano, quem sabe tu quer tomar um soro? Quero, mãe, quero. Aí nós chegamos no hospital, eu tomei aquele soro, mas atrás aqui tem os... Vamos olhar ali, quem sabe tu tem os internados ali, os que ficam internos por... Quero ficar. Aí aceitei, aceitei tudo e quis ficar e... E é isso aí, cara. Meu conselho, assim, que eu deixaria para quem pensa que... Que vai sair da droga ou que está querendo entrar. Ah, libera e sai dessa aí, cara. Sai mesmo, sai mesmo, porque é a maior furada. E graças a Deus, estou aqui em casa hoje, estou indo, estou um pouco triste, estou um pouco até... Porque eu vou ter que ficar um mês, um mês e pouco em Ivorá, uma temporada lá, para finalizar esse processo todo. Mas tá, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.